Ô chupeta de baleia, ô pudim de banha, e aí rolha de poço, e aí colesterol, ô madimbu Não é bom ser gordo, as pessoas pensam que quando a gente cresce o nosso sonho é ser gordo e não é Mariazinha, quando você crescer, o que você quer ser? Professora, eu quero ser bailarina Muito bem, Mariazinha E você, Joãozinho, o que você quer ser quando crescer? Professora, eu quero ser jogador de futebol Muito bem, Joãozinho E você, Ederson, o que você quer ser quando crescer? Oi, professora, eu quero ser gordo Oi? É, professora, gordo Mas, é, é, gordo, gordo? Não entendi Vai o lente condensado aí? Meu sonho de criança não era ser gordo Mas a vida me proporcionou isso É a vida, mas um Big Mac, um quarteirão, um triple X, um... Sem contar que gordo acredita em milagre Um detalhe, o gordo, ele sabe que ele é gordo Não precisa ficar falando pra ele E aí, Ederson, beleza? Ô, mano, você tá gordo, velho? É, um pouquinho, né? O que aconteceu, mano? Eu comi Ou pior, quando não chama de gordo E aí, Ederson, tá fortinho, hein? Fortinho O que mais incomoda um gordo São as dietas Ai, amigo, tem uma receita que é maravilhosa Você vai pegar uma casca de banana Vai pegar a banana Uhum Corta a banana no meio Tira a banana e joga fora Banana não é bom Banana não é bom Joga fora Pega a casca da banana Ferve, 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 ferve Aí depois você pega aquela água Aquela coisa Sabe aquela que você usa da banana Que você comeu lá Esse negócio aí Aí você bebe Uma vez de manhã Uma vez da tarde Uma vez da noite Escoce de comer Não come, não come, não come Come Alface, alface Alface é bom Alface é bom A rúcula, rúcula também é boa Come essas coisas, né? Só a casca de banana E rúcula Eu gosto de banana e alface Aí você come bastante carboidrato Carboidrato é bom também Pra o seu corpo, tá? Uhum Corta todos os carboidratos possíveis também Carboidrato não é bom Proteína Proteína é bom Proteína é ótimo pra você Pra seu corpo E também tem que cortar a proteína Não pode comer proteína Tem que comer de 3 em 3 horas 3 em 3 horas também não é bom 3 em 3 horas não Tem que ser 2 em 2 horas Não, eu tô entendendo Eu tô entendendo Sei que eu tô falando Que você vai ficar com o corpo Maravilhosamente igual ao meu Volta na primeira parte Bom, pessoal Eu preciso ir embora Pra ter uma promoção no Burger King Essa eu não posso perder Inscreva-se no canal E até a próxima Tchau